Olá, futuros codificadores HTML! Bem-vindos a mais uma aula de XHTML da Universidade XTI. Nesta aula de hoje, nós vamos aprender como funcionam os formulários. E o que é um formulário? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, na página inicial do Facebook. Aqui, nós podemos visualizar dois formulários que foram dispostos aqui nesta página. Um, para que o internauta possa se logar e outro, para que ele possa se cadastrar no portal. Então, os formulários são utilizados aqui exatamente para proporcionar essa interação com o internauta. Então, o formulário é basicamente uma página web, com esses campos de entrada que vocês podem ver aqui, permitindo ao internauta inserir informação. Então, como é que nós construímos os nossos formulários? Vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje, abrindo aqui o nosso diretório de aulas. E vamos criar aqui a nossa página da aula 18. Aula 18.html Vamos abrir aqui essa página no nosso browser, aqui no Firefox. E vamos agora, editar a página. Vou colocar aqui esse browser aqui do lado. E vamos editar a página aqui com o nosso editor. Notepad++ Então, vamos construir aqui a nossa página. Vamos lá. Aula 18. E aqui nós vamos colocar a nossa tag que dá início aos nossos formulários. É a tag form. Todo o nosso formulário vai ficar estruturado dentro dessa tag. Essa tag é onde a gente... É o nosso container de controles do formulário. O que são controles do formulário, pessoal? São exatamente estes campos aqui. Cada um desses campos é considerado um controle de formulário. E a nossa tag form, ela tem dois atributos muito importantes. Um deles é o atributo action, que informa para onde eu devo submeter os dados desse formulário para eles serem processados por uma linguagem dinâmica, um script dinâmico no servidor. Então, poderíamos ter um servidor em, por exemplo, http www.xti.com.br barra enviar e-mail, por exemplo, .jsp A gente poderia criar um script dinâmico para fazer isso. Não é objetivo desse curso estudar linguagens para a construção desses scripts dinâmicos. Mas vocês, só a título de curiosidade, vocês poderiam estar utilizando Java, .NET, C Sharp, vocês poderiam estar usando PHP, ou seja, uma linguagem dinâmica para processar essas informações. Por enquanto, eu vou apontar esse formulário aqui para a própria página, aula18.html. E nós temos um outro método, que é o método, aliás, que é o atributo method, que indica qual é o método de envio das informações. Eu tenho dois métodos. O post, que envia as informações do formulário por debaixo dos panos, ou seja, ninguém vê as informações que estão sendo encaminhadas. E pelo método get, que encaminha essas informações aqui pela URL. Quando a gente submete o formulário, a página coloca para a gente aqui os dados do formulário, todos aqui na URL, para serem encaminhados. Então, vamos lá. Como é que a gente começa construindo o nosso formulário? Eu vou criar aqui um campo nome, por exemplo, e eu quero colocar aqui, quero permitir que o internauta coloque o nome dele, como nós temos aqui, por exemplo, no formulário do Facebook. Nós temos um campo aqui para que o internauta possa colocar o nome dele. Como é que nós fazemos isso? Qual é o controle que faz esse tipo de coisa? Para isso, nós podemos aqui usar a tag input, que renderiza vários tipos de controle. Um deles, e aí, como é que a gente define o tipo de controle que eu quero renderizar, é com o atributo type. Então, um desses controles é do tipo text. Text aqui, que é usado para informar uma linha de texto simples no nosso formulário. Então, aqui eu poderia informar, inclusive, o ID aqui desse campo, que é o nosso identificador para o campo. E aqui a gente está vendo agora no nosso browser, exatamente aquele campo. Então, está aqui. Nosso campo nome, onde eu posso informar aqui o nome. O internauta pode estar informando o nome aqui dele. E nós temos vários outros tipos de controle aqui. Vamos lá, por exemplo. Se a gente quisesse informar aqui a senha para entrar no sistema. Para isso, eu precisaria colocar um outro tipo de controle, que é o controle password. Esse controle password, ele tem uma diferença entre esse controle de texto, que a gente acabou de ver. O controle de senha, enquanto o controle de texto apresenta para a gente o texto que está sendo digitado, o controle de senha não apresenta. Então, eu poderia informar aqui o texto, e ele vai ocultar essas informações que eu digitei aqui, com um carácter especial. Seja essas bolinhas, ou um asterisco, ou um outro carácter que a gente pode, inclusive, alterar utilizando o CSS. Nós temos outros controles que podem ser renderizados com essa tag input ainda. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu quisesse definir aqui um campo para que o internauta informasse o sexo dele. Então, a gente poderia estar colocando aqui um input do tipo rádio button. É o rádio aqui, onde a gente informa que o grupo desse elemento, então, o grupo dele é sexo, e o valor do elemento, masculino, ou poderia ser também feminino. Então, vamos colocar aqui um outro valor, f, E a gente estaria visualizando aqui agora, esses campos, masculino e feminino. A gente estaria visualizando aqui esses dois campos, para que o internauta possa marcar, escolher uma dessas duas opções. Perceba que, quando eu marco uma opção, ele desmarca a outra opção do grupo. Eu poderia ter várias opções aqui, inclusive. A gente poderia colocar aqui um campo para informar aqui os conhecimentos desse internauta. E o campo para que ele informe os conhecimentos que ele tem, uma lista de opções, onde ele vai poder marcar mais de uma opção, é o checkbox. O checkbox, a gente vai estar colocando aqui, pode colocar o grupo dele também, com essa tag name, então, conhecimentos, e o valor. Então, por exemplo, sempre lembrando de fechar essas tags. Poderíamos colocar aqui várias opções também. E vamos ver, o resultado final está aqui. Então, a diferença entre o rádio e o checkbox, é que o checkbox eu posso marcar várias opções do grupo. E o rádio, eu só posso marcar uma das opções disponibilizadas aqui para a gente. Além desses quatro controles aqui, nós temos ainda outros. Eu poderia, por exemplo, disponibilizar aqui um campo, para que o internauta pudesse informar aqui o currículo dele. Então, eu gostaria que ele me encaminhasse o currículo dele, que está ou em PDF, ou em um documento Word, e aí eu utilizaria aqui o tipo de input, é o tipo file, e aqui o identificador dele, para a gente poder receber este arquivo aqui do internauta. Aqui ele poderia escolher o arquivo dele em um diretório aqui do computador dele. Um outro controle aqui, que a gente acaba tendo que utilizar para submeter os campos desse formulário, são exatamente os controles de submit. É obrigatório, é a única forma de encaminhar os dados do formulário? Não, nós temos outros controles que podem ser usados também, mas nós temos este botão específico, input type submit, é um controle específico para encaminhar os dados de um formulário. Então, este botão vai submeter os dados do formulário para aquele destino que nós informamos lá no atributo action. Então, vamos ver aqui o resultado. Está aqui o botão. Se eu clicar em enviar, ele vai submeter esses dados do formulário para a mesma página que a gente estava. Nós temos ainda outros botões que podemos utilizar aqui, outros tipos de controles, na verdade. Um controle aqui, reset, ou reset, algumas pessoas chamam assim, que limpa os dados do formulário. E temos o controle do tipo button, que é um controle genérico para executar aí um script, por exemplo, de validação. Poderia colocar um validar aqui, formulário. Aí a gente poderia estar utilizando aí um script, javascript, alguma coisa assim. Vamos ver aqui o resultado no nosso browser agora. Então, está aqui os três botões. Se eu digitar alguma coisa aqui e clicar em limpa, que é o controle do tipo reset, ele vai limpar todas as opções que eu marquei aqui no nosso formulário. Se eu clicar em enviar, ele vai executar aqui, esse aqui é um controle do tipo submit, ele vai enviar os dados do formulário para aquele caminho que nós informamos aqui no action do nosso formulário. E validar formulário é um botão genérico que pode ser usado para executar um script, javascript, por exemplo. e aí e aí Obrigado.